Ae, vamos pra essa prova aqui, vamos pra essa New Balance Mile Challenge. Tamo tentando achar a portaria, eu e o Mestre Branca aqui, ó. Mas não é aquela outra, não é essa. Não é aquela, mas vai pra outra. A gente vai tentando, a gente vai tentar, a gente vai chegar. A gente vai, não sei quando, mas chega. Fala galera, eu sou o Nish, este é a Corrida no Army mais uma vez na New Balance Beer Mar... Não, esse Beer Mar... Não. Fala galera, eu sou o Nish, estamos mais uma vez aqui na New Balance Mile Challenge 2018. Vamos dar uma corridinha aqui, são 1.609 metros, ou seja, 4 voltas nessa pista de atletismo oficial do Clube Pinheiros. Saiba que eu não sou lá, muito bom, em corrida rápida, esse negócio de fazer força, não sei o que... E eu tô meio resfriado, não sei nem se eu vou correr. Mas enfim, a gente tá aqui, vamos ver se a gente consegue correr, vamos ver se a gente consegue não passar vergonha, porque no ano passado foi uma tristeza. Esse ano eu vou fazer força, esse ano eu tô mais magra e a gente vai dar um pau em todo mundo, ou não. Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada no que tem no kit dessa prova aí. Olha só. Além da sacola, temos... Número de peito. Meu nome é Nish. Papel. Camiseta da prova, que a gente vai abrir, vai mostrar. Aqui. Camiseta da prova. Bonitinha. Tá aí, camiseta da prova. Uma barrinha de cereal. Aqui, Joy, proteína, proteína, cranberry e amaranto. Papel. E um kit lanche. O que tem nesse kit lanche aqui? Vamos ver se a gente vai comer esse negócio aqui. Aqui de lanche tem alguns pererecos. Aerolíticos de canela, balões de queijo e chips de mandioca. Isso aí, kit da prova, visto? Vamos pro que interessa, né? Vamos pra correria mesmo, né? Vamos ver o que é esse negócio de correr na pista. Edu, por que que você não vai correr, caralho? Ah, cara. Ah, cara. Eu tenho força nessa prova e não é fácil, não. Mas você tá em todo o material de divulgação, com as suas pernocas de fora. Eu só faço a divulgação. Eles pegam só o frame e param. Lamentável. Não, não. Não quero mais saber de você. Tchau, tchau, tchau. Ah, vá. O cara trocando de roupa, ó. Peguei no flagra, rapaz. O Ian tá na minha categoria. Fudeu. Vou tomar pau do PH. A prova é dividida em baterias, né? Baterias por faixa etária e passam os 16 melhores de cada faixa etária, né? Então, um grande desafio, largando 30, 40, às vezes 50 atletas numa mesma categoria, o desafio é tentar chegar entre esses 16 melhores pra conseguir pra final. Pois é, a milha, né? A prova de 1.609 metros é uma prova de meio fundo. Não tem jeito de administrar muito, não. É pancadaria o tempo inteiro e se sobrar alguma coisa, você dá mais pancadaria no final, né? 4 voltas na pista de atletismo de 400 metros. Primeira volta é forte, a segunda mais forte ainda, a terceira então nem se fala e a quarta a gente tem que explodir. É complicado? É. Mas a gente vem aqui pra sair da zona de conforto, né? Michael, Michael, outro dia eu assisti um stories você falando que não pode furar linguiça. Não pode furar linguiça, cara. Jamais, né? Jamais. Se não perde as consistências, as propriedades. O que que tava fumando? O Ronaldo, o Ronaldo da Costa tava furando linguiça, lembra? O Ronaldo tava furando linguiça, não sabe nada de churrasco, Ronaldo. Tudo que ele sabe de correr, gastou lá tudo em Berlim, porque fazer churrasco não é a dele. E ele é do sul, não é? Não, ele é mineiro. Ah, ele é mineiro, tu sabendo bastante. Mas não se fura linguiça. Você mantém a gordura e a umidade da carne dentro da linguiça. Na hora que ela tá pronta, você come. Furou, secou, né? Furou, secou. Fica pronta mais rápida, vai ficar seca, a linguiça seca. Ah, seca. A linguiça seca é ruim. Já basta a sua, né? É isso aí, galera. Tô com preguiça de filmar o Nish e o acerólo, porque tá chovendo, cara. Comendo o cabelo, todo de camiseta, meu nome, todo de calça. Filma lá o cara, meu. Dono da câmera. Não, não vou filmar porra nenhuma. Dono da câmera. Ele não tá te pagando? Depois ele coloca umas fotos. Ele tá te pagando? Não tá vendo nada, cara. Então, foda. Foda, foda. Olha que beleza. Olha o aquecimento da garça. Parece ser um flamingo, ó. Acelera que você faz meu tempo, Marco. Pessoal do canal Corredores, olha o garoto ali, sprintão. É, não fez meu tempo. Por meros dois segundos, ele ficou atrás de mim. É uma pena. Lamentava. Triste. Marco Rodrigues Geretti, aqui, ó. Tá vendo, Bob? 6,41, 240. Certo. Vamos ver o meu tempo aqui, ó. Ricardo Nishizaki. 6,41, 4,4 por um segundo. Chupa, Marco. E aí, pega. Seguinte. Passamos? Não. Chegamos perto? Não. Mas nem um pouquinho? Vamos pro Netflix agora, é tarde? Não, tá bom, bota. Tchau. No final das contas, como não tinha muita chance de chegar na final mesmo, acabou sendo mais divertido até acompanhar a prova dos outros, né? Ver o pessoal se matando, bufando, correndo forte pra diabo. Até eu corri um pouquinho forte aí durante pouquíssimos minutos, aliás, pouquíssimos métodos, né? Pra ver como é que corre esse pessoal mais rapidinho aí. Não perde, não perde, não perde, não perde, não! Perde mais. Vamos lá, o 17, 10, 14. Os três primeiros colocados! É isso aí, galera! Essa foi mais uma New Balance Mile Challenge! Pra variar, não cheguei na final. Oi, gente! Pra variar, não cheguei na final, mas pelo menos melhorei meu tempo em relação ao ano passado. O que também não era muito difícil, já que o ano passado foi uma desgraça. Esse ano foi só meia desgraça. Mas tudo bem. Foi uma maravilha, foi legal, grande prova. E espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, dê seu joinha, assine nosso canal no YouTube, evidentemente. E siga a Corrida No Ar em todas as mídias sociais, Instagram, Facebook, etc. Beleza? Valeu, um abração e até mais. Tchau!